Eu sou Carlos Augusto, militante do PCO, e venho a público para denunciar a fraude gigantesca que o STF tem feito contra o partido, proibindo suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, sem que haja uma sentença de condenação ou sequer um processo que justifique tal atitude. É um processo ditatorial que o Supremo já vem fazendo há tempos, não se posicionando com relação ao impeachment indevido da presidente Dilma, com a proibição do Lula participar nas eleições anteriores em processos fraudulentos e que também não houve manifestação. Então, diante dessa ditadura que o Supremo está tentando impor ao partido e a toda a sociedade brasileira, é que me manifesto repudiando ampla e completamente essas atitudes. Que seja fechado o Supremo e que sejam feitas eleições para juízes daqui para frente, para impedir que novamente essas atrocidades ocorram contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro. Avante especial! Tchau! 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 Tchau!